Curiosas para saber o que é estilo pessoal? Vamos lá! Curiosas para saber o que é estilo pessoal? Estilo pessoal é a marca que você deixa no mundo, é a sua marca, é aquilo que você imprime, a sua assinatura através de como você se expressa com as suas roupas, acessórios, o seu modo de vestir, o seu perfume, tudo aquilo que você gosta de colocar em você para comunicar aquilo que você gostaria de dizer. A gente costuma dividir os estilos em sete principais, sendo o clássico, o romântico, o esportivo, o criativo, o natural, o dramático e o sexy. Cada estilo tem uma delimitação bem firme daquilo que as pessoas costumam usar, mas uma pessoa não tem somente um estilo no repertório dela. Você tem outros dois ou três estilos que estão ali permeando e aumentando a sua possibilidade de conteúdo que você pode colocar dentro do seu guarda-roupa e que você pode transmitir para as pessoas. Aí a gente fica naquela pergunta, para que eu preciso saber meu estilo? Não é mais um rótulo? Não. Não é mais um rótulo. Na realidade, você ter consciência do seu estilo e saber aquilo que você está usando e por que você está usando, te faz ficar muito mais liberta, te faz ter segurança daquilo que você quer comunicar, daquilo que você está transmitindo. Vários pontos são positivos quando a gente fala sobre entender sobre o seu estilo. Primeiro, você sabe usar o seu estilo a favor daquilo que você precisa. Você está numa transição de carreira, está num momento diferenciado, você precisa mostrar um pouco mais de força. A roupa que você coloca pode te dar isso. Você é uma pessoa que tem uma chegada muito forte, uma chegada... E você está num ambiente que você precisa ser um pouco mais suave. A roupa que você colocar pode te dar isso. Então, você entender o seu caminho, entender o seu estilo, te ajuda muito a escolher aquilo que você vai colocar no seu guarda-roupa. E, de quebra, você passa a ser um consumidor consciente. Porque sabe aquela comprinha que a gente faz? Nossa, que bolsa linda! Ai, que sapato legal! Nossa, adorei esse perfume! Comprei uns acessórios e fica tudo guardadinho no armário? Porque você sente que nada do que você comprou combina com aquilo que você tem e que também não combina com você, não conversa com aquilo que você gostaria de dizer? Essas coisas todas, elas deixam de ser compradas e você passa a usar o que você tem no seu guarda-roupa de uma forma muito mais real e significativa e você passa a comprar peças que realmente te representam e que tenham a ver com aquilo que você já tem, com aquele repertório que você já construiu ou que você está buscando construir. O estilo, ele não é o mesmo durante a vida toda. Ele navega, né, pela nossa vida. Eu costumo dizer que eu mudei muito na maternidade. Eu acho que a maternidade é um momento que muda muito a vida das mulheres. Porque a gente está tão envolvida com esse serzinho que acabou de chegar, que a gente ama tanto, que a gente não para pra pensar naquilo que está acontecendo com a gente exatamente, né? A gente está mais envolvido com o outro e, obviamente, é maravilhoso. Para mim, foi maravilhoso. Mas eu demorei um certo tempo para conseguir voltar para a minha realidade e conseguir reconstruir a minha essência. Até porque na hora que a gente tem filho, a gente só pensa numa roupa que seja fácil para amamentar. Mas é muito importante quando a gente começa a resgatar esse processo de autoestima, esse processo de se conhecer e de entender o que é que você está querendo expressar. Muitas coisas me incomodam, às vezes, quando a gente fala sobre o vestir, sobre o que usar, o que não usar. Uma coisa que eu não gosto é o pode, não pode. Pode. O que você quiser usar, pode. Existem códigos que são códigos até sociais, assim, de como você vai se vestir para um lazer, como você vai se vestir no seu ambiente de trabalho, como você vai se vestir para um casamento. É uma certa, digamos, que é uma cartilha, que não é lei e mandamento que tem que ser assim, mas é um código de vestimenta, onde você costuma até conseguir ser generoso com o anfitrião, com aquela pessoa que está te recebendo, com aquele lugar que está te recebendo. Tirando isso, você pode. Você pode usar cor, você pode usar forma, você pode usar textura. O que a gente ouve muito, nós meninas acima dos 40, é você não pode mais usar isso. Hã? A gente usa o que a gente quiser. A gente está na melhor idade, porque a melhor idade é a idade que a gente tem hoje. Então, é importante você ter segurança de dizer, isto me representa, por isso eu uso. Eu uso porque faz parte do meu repertório. Eu uso porque isso me ajuda a comunicar aquilo que eu quero dizer. E para fechar com chave de ouro, o estilo nos possibilita fazer um vestir divertido. O seu guarda-roupa passa a ser muito mais legal do que ele é antes de se conhecer. Porque você passa a curtir cada dia o jeito que você vai se arrumar para poder sair e trabalhar e ver o mundo. Seja lá com muita maquiagem, com pouca maquiagem, com muita cor, pouca cor, muita estampa, um basiquinho mais neutro, não importa. Você passa a ter prazer em se vestir, prazer em se arrumar. E autoestima, nada compra. É maravilhoso. Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Pensa naquilo que é o seu estilo. Pensa se o seu guarda-roupa está te representando. A gente vai se ver aqui no próximo vídeo. E vamos falar sobre o estilo clássico. A mesma sériezinha que a gente está fazendo no Instagram, no Facebook, vamos trazer aqui para os vídeos. Eu acho legal a gente trocar em formas de conversa, porque talvez vocês consigam até entender um pouco melhor do que a gente está falando. Tenta, você tenta, porque aqui não tem idade. Aqui a gente pode. Convida ela para vir para cá. Manda para ela o link desse vídeo lá no WhatsApp. Sabe aquele grupo de amiga que a gente gosta de fofocar? Manda o linkzinho do vídeo, pode ser que ela se interesse. Aproveita, se inscreve no canal. Ativa as notificações que você fica sabendo de todos os vídeos que vão baixando. E não esquece de curtir. E o principal, me deixa os comentários de vocês. Coloca o que vocês acham, as dúvidas que vocês têm, o que vocês gostariam de saber ou de ver. Porque assim eu consigo trocar mais com vocês e eu adoro conversar. A gente se vê no próximo vídeo, no estilo clássico. Até lá, meninas. Beijo.